Este vídeo é um oferecimento das lojas Elfos Cards e Overmatch Games. Tudo o que você procura para o seu card game você pode encontrar lá. Os links vão estar na descrição do vídeo. Corre lá! Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece é muito prazer. Sejam bem-vindos aqui no meu canal onde a gente trata de Pokémon TCG, tá? Se você curte já manda o seu like, se inscreve aqui no canal. E claro, não deixe aí de seguir as lojas que patrocinam aqui o canal. Os links vão estar na descrição do vídeo. Então todas as cards que vocês verem utilizando nos vídeos vocês podem encontrar lá, beleza? Muito bem, senhores. A gente já está aí próximo do Regional de Salvador. Também já temos um meta definido, pois já tivemos torneios grandes agora em Malmo e em Coinsville. Então a gente já tem um meta definido para a Ultra Prisma, pelo menos nesse começo, tá? E já sabemos aí as cartas que estão jogando, ok? Bom, eu vou trazer aqui alguns decks aí com as cartas mais populares. E para você já ter mais ou menos uma noção de treino para Salvador. E claro, para o IC que vai chegar em Abril, beleza? Muito bem. Senhores, a gente vai falar de Gleison, tá? Eu tinha gravado uma Gameplay com o Gleison. Mas eu vou refazer essa Gameplay por causa que a gente já tem uma lista mais sólida de Gleison, tá? Então vamos lá. Gleison tem 200 de vida, é um Pokémon do tipo água. A ideia do deck aqui em si é a gente parar o oponente 100% de habilidades, tá? Então a gente vai estar utilizando a habilidade do Gleison, o olhar congelante. Que a partir do momento que o Gleison é um Pokémon ativo, nenhum Pokémon do oponente tem habilidade, tá? Seja ele na mão, no descarte, no banco, não importa. Não tem habilidade. Só que o Gleison precisa ser um Pokémon ativo, tá? Então isso meio que tirou um pouco da força da carta. Porque basta o oponente tirar o Gleison da frente que ele volta a ter habilidades. Então é por isso que o deck aqui consiste em Gleison com o Garbodor. Já que o Garbodor consegue travar as habilidades não só de Pokémons básicos, além de ser não GX, né? Como também ele consegue parar as habilidades independente do Gleison estar como ativo ou não, tá? Então vamos voltar aqui no Gleison. O Gleison só para mesmo Pokémon GX e Pokémon X. Isso é muito bom no início da partida, já que a gente colocando uma energia no Eevee, a gente já vai estar evoluindo o Eevee pra Gleison direto, tá? E assim o Gleison já vai estar alocando o oponente de habilidades no primeiro turno. O oponente não vai poder baixar nenhum Pokémon GX com habilidade. Isso ajuda bastante, já que o oponente tem aí Tapu Lele no deck e não vai poder estar usando Tapu Lele pra baixar nem nada. A gente também tem o ataque dele por uma energia de água em uma dama, ele bate 90 e põe 30 em um Pokémon do banco do oponente. É bom pra fechar dano, tá? Mas como a gente só ataca com o Gleison aqui, assim, a gente vai atacar mais com o Gleison, pode ser que esses 30 de dano às vezes não ajudem, tá? Mas em conjunto, ele trabalha bem com a Lapras, tá? Que é o nosso segundo atacante que já já chegou nela. Bom, a gente tem aqui também o ataque GX do Gleison, que por o mesmo custo de energia do ataque anterior, ele causa 50 vezes a quantidade de dano, ou seja, cada dano que o oponente tiver no ativo dele, você vai causar 50 de danos. Então se o oponente tiver 30 de danos no ativo dele, você vai estar causando 150. Se ele tiver 40, 200 e assim vai, ou seja, é um GX bem forte, tá? Fraqueza Metal, o que atrapalha principalmente contra Duskman e Necrozma, que é um deck que consegue passar por cima do Gleison, tá? E nessa hora também o Garbodor novamente consegue jogar bem nessa partida, já que a gente vai estar parando o Necrozma com ele, ok? Bom, a gente tem aqui 4 Eevees, o Eevee tem a habilidade de evolução por energia, você liga uma energia básica de qualquer tipo e ele vai evoluir aí pro Pokémon da energia, né, da energia básica. Como a gente tá utilizando o Gleison, que é um Pokémon de água, a gente vai ligar uma energia de água, vai estar evoluindo o Eevee pra Gleison, beleza? Bom, temos aqui 4 Eevees, 4 Gleison, temos um Mewtwo, pra gente conseguir ter uma partida boa contra a Buzz Holy, tá? Que é um deck muito popular no formato atual e a gente vai utilizar mais o Psíquico, que é o ataque dele, que por uma Double, ele bate 20 mais 20 pra cada energia ligada no ativo do oponente. Então, suponhamos aí que o Buzz Holy tem uma energia, ligando o Mewtwo mais uma faixa da escolha, a gente consegue bater 140 de danos no Buzz Holy, tá? Isso já vai colocar uma diferença aí pra gente conseguir atacar depois com o Gleison. A gente tem aqui uma Tapulele apenas, por conta de sua habilidade, pra gente buscar um apanhador e colocar na mão, tá? A gente tem aqui também 2 Trubbishs e 2 Garbodoros. O Trubbish em si não faz mal, qualquer que seja ele. Como eu gosto daquela arte do Trubbish, então eu tô utilizando ela, tá? O Garbodor vocês já conhecem, Garbodor dá habilidade Garbotoxina, se tiver uma ferramenta ligada nele, nenhum Pokémon tem habilidades. Mas Todd, você vai taparando seu próprio Gleison. Sim, mas como a habilidade do Garbodor e a do Gleison é a mesma, então meio que não tem esse problema, tá? A diferença é que o Garbodor engloba um número de Disrupt maior, ou seja, a gente vai conseguir desligar as habilidades dos Pokémons que o Gleison não conseguiria, tá? Que seriam os Pokémons não GX, que seriam Vikavolt, Magnesonic, que são os Pokémons mais problemáticos pro Gleison, tá bom? A gente tem aqui 2 Lapras. A Lapras acaba sendo uma boa parceira pro Gleison, porque a Lapras é um Pokémon básico de 190, então ele acaba não morrendo fácil. E ele tem fraqueza a grama, então ele consegue jogar bem aí contra a Metal também, tá? Ele tem 3 ataques, o primeiro ataque dela é bom, porque por uma energia de água ela compra 3 cartas, coleta. O segundo ataque por 3 energias, a gente vai estar utilizando ele e a gente causa 160 de danos e no próximo turno não joga, tá? Ou seja, a gente não ataca com ela, a gente vai ter que recuar lá pra poder atacar de novo, tá? A vantagem aqui é que a gente utiliza 4 Pedras Flutuantes, então a gente consegue recuar lá pra ser tranquilo. Outra coisa também é que esse 160 vai conseguir ser fechado por causa dos 30 de dano do Gleison, então ajuda bastante. E o ataque GX da Lapras a gente causa 100 e deixa paralisado, tá? Não é intenção, raramente a gente vai utilizar esse ataque, beleza? A gente tem aqui também de itens 4 Fragmentos Aquáticos, pra gente voltar a energia de água da pilha de descarte pra um Pokémon de água no banco. Então a gente pode ligar na Lapras ou no Gleison. Temos uma Multisubstituição, que é uma carta que comba muito bem com o Fragmento Aquático, já que a gente pode mover uma energia dos nossos Pokémons do banco pro nosso ativo. Então dependendo da situação, se a gente tiver o Gleison na frente e falta uma energia de água, a gente pode dar o Fragmento Aquático, liga num Pokémon do banco e Multisubstituição sobe aquela energia pro ativo e assim a gente consegue fechar as energias, tá? A gente tem aqui um Palped, que consegue voltar e duas cartas de apoiador pro descarte, pra dar um controle. Um Super Bastão, pra gente voltar a linha de Pokémons pro baralho ou energias, dependendo da situação. Quatro Ultra Bolas, pra gente buscar a linha de Pokémons. Um Ventilador de Campo, pra gente descartar duas ferramentas ou estádio em jogo. Então a gente pode descartar a cidade paralela, descartar, enfim, ferramentas que estiverem atrapalhando aí a partida. A gente tem três Cintias, né, que viram um padrão em todos os decks agora, tá? Já que você embaralha sua mão e compra até três e seis cartas. Antes a gente tinha Shauna, muita gente pensa assim, ah, mas a Shauna é a diferença de uma carta, assim. Sim, mas antes o N tinha mais força que agora. Agora a gente não precisa colocar tanta cópia de N nos decks. E a Cintia, ela ajuda bastante, principalmente no late game, no finalzinho do jogo. Ou naquela mão que você quer dar um, por exemplo, você quer dar um apoiador, mas não quer dar um N, porque o oponente tem, tipo, uma carta na mão e você não quer fazer o oponente voltar pro jogo. Então a gente quer utilizar a Cintia pra só a gente mexer na mão, certo? Temos três Gusmas pra gente dar alvo no oponente e também recuar o nosso, que vai combar bem com a Lapras, tá? A gente tem aqui três Ns pra gente dar uma embaralhada na mão e mexer na mão do oponente, principalmente no finalzinho do jogo, pra fazer ele comprar poucas cartas. Quatro Professor Scamores pra gente dar uma corrida aí na mão, tá? Temos aqui quatro Faixas da Escolha, que vai garantir aí mais 30 de danos nos Pokémon GX e Pokémon X do oponente. Então a gente consegue aí bater 120 com o Gleison e 190 com a Lapras, tá? A gente tem aqui também quatro Pedras Flutuantes pros Garbodoros e, claro, pra Lapras, se a gente estiver precisando de algum Pokémon. A gente tem aqui quatro Doubles, né? A gente precisa de Double pra atacar. E temos oito Energias de Água, tá? O número padrão de Energias de Água pra decks que tem Evolution, tá? Geralmente é de oito Energias mesmo, independente da Evolution. Geralmente a gente usa de sete a oito Energias pra garantir que a gente tenha Energia Básica na mão pra evoluir o Eevee, beleza? Então é isso. Se você gostou dessa lista, já sabe, manda o seu like e se inscreve aqui no canal, tá? Eu tentei explicar um pouco mais rápido. Se vocês curtiram a maneira que eu expliquei, me deixem um feedback aí nos comentários, beleza? Bom, eu vou lá pra Gameplay e é isso aí. Já volto. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos. É a nossa primeira Gameplay aqui com decks de Gleison e Garbodoros. A gente já vai estar pegando aí, provavelmente, dos K-Main, né? Minha fraquezinha metal, que pode ser que esteja um problema aí pra gente, tá? Mas, enfim, a gente trabalha com Garbodoros e a gente consegue desligar as habilidades aí do Magnezone, o que vai dar um adianto na partilha, beleza? Então vamos lá. A gente acabou dando um Mulligan aqui, então eu não vou ter que embaralhar novamente a mão, né? Comprar um base, né? E o oponente saiu até que bem, né? Que ele saiu com três básicos, né? Provavelmente ele abriu bem pra caramba. Espero que não tenha nenhum apoiador na mão pra ele dar um giro nem nada. A gente vai abrir de Eevee. E, cara, olha que triste isso aqui, véi. Vem dois Garbodoros na mão, véi. Vou ter que, tipo, dar um Cicamore e jogar os dois Garbodoros fora. E aí eu vou me ferrar. Porque se o Super Road estiver no Price, é uma merda. Mas, enfim, vamos lá. Quando a gente vai comprar o Mulligan, ele começa a comprar mais um básico. E a gente vai enfrentar, de fato, aí Duskmane, né? O que é bem ruim, já que é nossa fraqueza. Só que eu acho que é o Metal Box, na verdade. Já que tem MioE, tem Miozinho, tem Resisteel. Então eu acho que é a versão sem Magnezone, a versão pura. Não sei. Vamos lá. Trabala, Tapulele. Vai pegar, acho que, uma Cintia, provavelmente. Não, Scamore. Então, ele vai descartar a energia? Não. Não ligou a energia básica. Float. Nossa, Scamore acabou vazia. Ok. Ele abriu muito bem, né? E a gente abriu com dois Garbodoros. Meu Deus. Trabala, mais duas energias. Ele tem Resisteel no deck, então ele pode voltar. Pegou o Sul Galil Prisma. É, de fato, o Metal Box, tá? Metal Box, pra quem ainda não conhece, é um deck que surgiu agora. Que é sem o Magnezone. É com Resisteel, Resisteokémon. Ele trabalha aí com as formas do Sul Galil, né? Enfim, vamos lá. Bom, nosso turno. A gente topdeca com mais uma Float, ou que seja, que é mais uma carta inútil. Eu posso dar um Guzman aqui, segurar o jogo, até tentar dar um topdeck. Porque, realmente, eu dar Scamore com dois Garbodoros na mão, sendo que eu vou precisar do Garbodoros na match, é bem ruim, tá? Mas, tipo, eu poderia fazer Glaceon também. E, garantido, já que no próximo turno ele não pode atacar. Ele precisa atacar de Resisteel, provavelmente. Não sei. Bom, vou ligar uma Floatstone no Eevee. E outra Floatstone, porque eu vou dar Scamore. Não tem jeito. E é isso aí, que a mão tá bem péssima, né? A gente comprou Glaceon e nenhuma energia de água. Ainda bem que vem o Super Road aqui, pra gente voltar o Garbodoros pro baralho. Só não gostei que eu não comprei energia de água, né? Mas tudo bem. Bom, eu vou baixar o terceiro Eevee. Cara, o online gosta de me trollar, viu, mano? Isso aí é louco, mano. E faço, porque eu não tenho o que fazer. Não vem energia de água, não vem nada, mano. Tem oito no baralho. Não vem nenhuma. Que absurdo. Tudo bem. Ele vai atacar com o Sol Galio. Já que o Sol Galio tem uma... É bem interessante, esse deck. Ele ataca com o Sol Galio Prisma. Utiliza o Estrela Radiante pra pegar as energias. Ligar nos Pokémons. Então eu não vou sair baixando tudo, não. E tá girando mó bem o deck do cara, né? Porque, tipo, ele deu dois Scamores com a mão praticamente vazia. Já saiu com um monte de básico. Elixir. Tá acertando, ó. Acertando Elixir. Próximo turno, ó. T3, ele já tem um Necrozma setado já pra bater 220. Então, tipo, assim que eu fazer o Glaceon, ele já vem puxando já. E ainda consegue puxar mais uma energia ainda. É cada Pokémon em jogo? É cada Pokémon em jogo. Então são três energias mesmo. Bom, vou utilizar o Field Blower. Não tem ideia. Vou descartar aqui. Na verdade, eu tenho que descartar a float do... Do Sol Galio. Descartar as duas floats. O Pad. Vou botar o Scamore e o Guzman. Porque eu vou dar outro Scamore. Bom, eu vou evoluir o da frente, que eu acho que vai rolar um Guzman, eu não sei. Mewtwo é inútil nessa match, já que a maioria aqui é tudo metal, então tem resistência. E vou descartar a morte. Eu preciso de energia. Preciso fazer Garbodor, enfim. Bom, a gente top de com uma lápis. Isso é bom porque eu posso utilizar a coleta. Comprar. Eu vou fazer mais um Glaceon. Eu não tenho energia na descarte. Eu posso pôr energia na lápis e utilizar a coleta. Só que se eu baixar a lápis, ele vai subir esse Discman. Esse Discman que é o problema. Ele tá batendo 120. Vai querer nocautear rápido. E não vem Tram, bicho. É um absurdo, mano. Bom, eu tô sem apoiador próximo turno. Eu vou de lápis mesmo. Mas eu abri muito mal, mano. Nossa. Vamos lá. Coleta pra três novas cartas. A gente tirou o Cicamore. Próximo turno é o Ultra Bola. Descarto a energia de água e o que vem do top deck. Não sei. Se ele tiver, ele só deve ter mais uma Flutstone no deck. Não sei. Ele deu outro Cicamore. Tá correndo pra comprar os apoiadores pra poder matar logo os Glaceon. Mais uma energia. Ou também comprar Flutstone pra tentar matar a Labras. Vai dar novamente Estrela Radiante. Isso é chato, hein, mano. Porque ele tá acetando os Pokémons, cara. E ele vai fazer agora o Sugalioprisma. Se tivesse um Gusma, alguma coisa... É o top deck. Outro Psychamore. Não dá pra dar Gusma. Se tivesse um Gusma... Se bem que falta a energia de água. Se fosse uma energia de água... Eu conseguia Gusma, Aquapet e Choice. E matava esses bichos. Porque esse bicho é o problema. Era Ultra Bola, Lele, Gusma, Aquapet. Tem que ter uma Lele aqui, mas... É a única também, né? Bom, não tem o que fazer. Outra Bola. A gente vai descartar o Psychamore e o Energia. Vou pegar um Trubish. Vou mandar um Garibodoro pro saco já. Se bem que não ajuda muito, mas pelo menos vai dar uma parada nas habilidades, né? Deixar esse Benji no Glaceon. Energia aqui no Glaceon também. Citamore. A gente tem um Garibodoro no lixo também. Bom... Ahn... Eu sugereço outra bola agora. Eu descartava essa energia e... Se bem que dá pra fazer Multiswitch. E bato. Dá pra matar esse bicho. Energia do turno aqui. Multiswitch. A gente sobe... Pra lá. Dá pra... Matar esse bicho. Vai ficar só o outro. É. Vou matar esse bicho. Queimadura de neve. 160 no Caut. A gente compra um Price e ele vai pra frente. O ruim é que agora o Dusky Mane vai me matar na volta. Mas... Ao menos... Eu consigo fazer alguma coisa. Tem que matar esse bicho. Porque ele tá carregando pra ele poder atacar duas vezes. Na verdade ele consegue atacar três. Porque agora eu matei. Aí ele sobe. GX. E dois Price. Depois ele bate duas vezes com 220. E já mata. Eu preciso de outra Lapras. Se bem que três energias agora. Sem Elixir. E aí 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 muito bem, eu não tenho o que fazer eu consigo dar com a pet com a pet e bater 120 o problema é que eu não tenho um N, eu preciso de um N eu vou sair dois prize e vai bater dos cento e pouco mano, não tem o que fazer meu único atacante é esse então não tem o que fazer vai bater de inglês, vai morrer é, não tem o que fazer olha a mão do cara como tá gorda não vem nada tipo, vem choice, mas não vem nada vamos bater aqui 120 e 30 no mil próximo turno ele vai a dois prize se eu conseguisse encaixar um N, pronto tava sossegado ele me encaixou um N, ok então a mão não tava boa pra ele dar um N com a mão cheona assim ok a gente consegue matar ele me deu N pra evitar que eu topdecaça a double que é o que eu preciso inclusive eu preciso da double pra poder fazer alguma coisa senão eu praticamente já não ganho né com a double eu consigo nocautear os dois eu não posso cara eu posso lapras trabola descarto aqui e aqui não, aqui e aqui garbodor eu preciso da double tem 3 double garbodor eu posso colocar a aqui pra travar a habilidade e depois bater vou fazer isso só que se eu não comprar double eu vou ficar bem pistola ah, beleza tem até duas vamos lá com a pet na lapras aqui e projétil congelado 3 prizes tá, beleza agora ele vai bater de resistil o que que eu preciso fazer eu preciso dar um N primeiramente pra deixar ele com duas cartas na mão se eu tivesse mais um aquapete mas não tenho os 4 aquapete já foi ele tem um cobalion mano puta caramba cobalion mano ah, ele quer segurar a turno é guzma ok tá, entendi beleza ele quer segurar a turno bom deixa eu contar aqui quantos guzma ele tem no descarte ele tem 1 e 12 energia bom, ele precisa setar então ele tem muita energia no descarte hum eu não tenho como dar eu não tenho como dar N o que eu posso fazer dar uma energia na lapras cara, esse guzma vai me ajudar eu vou ter que gastar esse guzma eu posso dar guzma ele tem que ficar cobalion aqui só que se ele tiver outro guzma na mão ele mata eu tenho que dar guzma subir o glace subir aqui 90 e 30 ou aqui tem que ser aqui 90 e 30 no sugário eu tenho mais guzma no deck tem mais um bom, vamos lá guzma vou subir você e novamente 90 e 30 na lele pra gente bater de lança polar ah, ele tem esse, ele mandou uma uma mensagem significa que ele tem como como matar ele tem a float ah, então já era então ele tem a float ele vai tentar acertar ele vai bater de cobalion caramba, mano mas tá bom até que deu pra jogar bem o late game foi bem forte o problema é que uma lele só aí uma lele só atrapalha você quer dar um guzma um N no final do jogo alguma coisa não tem e outra coisa é o início dele o início dele foi muito forte mas o deck jogou bem contra metal dois prizes só foi uma diferença pequena não foi um atropelo não, jogou bem bom, vamos pra mais uma a gente abriu aqui mal, pegamos metal não tem nem o que falar fraqueza dá trabalho e tal e não tinha magnezone mas vamos lá a gente vai pegar agora um deck de luta com com dark com deve ser zoroark like a rock ou garchomp também pode ser não sei não é de garchomp mas eu acho que a zoroark like a rock se fosse garchomp teria dragão não tem deve ser uma variante de zoroark bom vamos lá a gente vai start a jive de novo nenhuma energia na mão eu tô ficando pistola com esse online porque esse online nunca põe uma energia na mão tem oito no deck oito tipo você quer você quer alocar o cara de ter um olha a mão que ele te dá pra você abrir põe três floodstone e nada tá ligado mano que merda a gente vai enfrentar zoroark like a rock que seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer glaceon rapidão pra gente poder tá travando like a rock mas vem nada vamos lá vai dar bridge vai pegar dois oru ou um cachorrinho eu acho não sei nessa partida a gente precisa muito do glaceon muito três oru é sempre assim o oponente começa com a mão a gente começa com a mão merda tá ligado double no rock rough e passou bom a gente precisa tá uma lelê eu posso dar uma lelê agora pra pegar uma cintia bom eu vou de ultra bola aqui cara só não gostei de três float né três float é embaçado né mas vamos lá vou descartar um gusme e uma float lelê não tá no prize amém e vou pegar aqui um deixa eu ver quantas energias tem no deck seis então a gente tem duas energias nos prizes eu vou pegar uma cintia porque não quero descartar o garbodor que tá na minha mão se eu conseguir fazer o glaceon antes de assim eu vou encher o banco pra não morrer maravilha tem um tem um glaceon aqui se tiver o outro nos prizes os outros dois nos prizes eu vou chorar porque eu não olhei energia aqui não tem um nos prizes um no deck um nos prizes eu não consegui comprar o trâmite mas ao menos eu consegui fazer o glaceon então eu passo não tem ideia vou deixar o glaceon na frente pra que nenhuma habilidade dos pokémons dele funcione tudo bem que o glaceon já vai levar 130 de começo né mas se ele tiver se ele depender dos trades agora e não tiver gusma na mão a gente tá numa situação boa pode ser que a mão dele esteja travada já que o glaceon agora trava praticamente o deck todo enquanto isso eu vou procurando fazer o garbodor então é que tá vindo as fluts tudo junto aí tipo eu preciso de fluts pra pôr no garbodor não tem bom vamos lá ultra bola ele descartou uma ultra bola em um puzzle ok pegou um zoroark ele não pode usar habilidade por causa da habilidade do glaceon então tipo ele não vai poder comprar nada ó já tá travado essa é a ideia do deck praticamente né pela maneira que ele tá jogando eu já percebi que ele tá ele tá tomando cuidado nas plays porque ele não sabe muito o que fazer o glaceon tá atrapalhando ele deu um N eu vou descartar não vou pôr esse monte de ele aqui eu preciso matar o like o rock antes deixa eu ver se ele mata o gx vai bater 160 baixou o lele pra nada já que o glaceon tá aqui aquele costume de você baixar a lele sem nada e bateu 70 beleza bom já até mandou um bela jogada aqui porque cara o glaceon tá travando ele então né já claramente foi um display o que ele fez a gente vai dar uma outra bola eu vou pegar um trâmbit já vou pôr um trâmbit aqui no no banco também vou pôr um iv porque eu não tenho um iv pra um segundo do glaceon energia e sigamor beleza bom esse aquapatch eu posso pôr na lapras mas pelo menos por enquanto essa match a gente vai trabalhar mais com os glaceons então não vou pôr vou segurar tudo na mão e a gente vai de projeto congelado eu vou bater 30 e 30 aqui no zoroark não vou bater 30 nikkei pode ser no outro cachorro a gente vai nocautear e 30 no outro cachorro beleza até ele comprar o guzma vai demorar um pouco a gente vai tentar acertar se a gente conseguir fazer garbodor a gente fica mais tranquilo vamos lá colocou choice band cicamor ele consegue nocautear se ele ele consegue nocautear se ele fazer 5 bichos e uma choice que eu vou bater 150 aí nocauteia e aí eu vou tentar fazer energia do turno aquapet aquapet vou tentar pegar no segundo aquapet tem 4 aqui fez like a rock não pode puxar ninguém por causa do glaceon fez um puzzle só um puzzle só não está em uma situação muito boa acho que ele está sem a double de novo o que é muito bom agora ele vai dar um food blower beleza a gente tem guzma eu posso dar guzma agora e subir esse like a rock já pôr um dano nele já vou fazendo outro glaceon aqui enquanto isso eu até coloco se bem que eu tenho um glaceon no prize bom ele voltou para o deck porque ele me deu um N então vamos lá mais um glaceon a gente vai de aquapet eu vou colocar mais uma energia aqui porque ele quer tentar bater de gx com o like a rock obviamente deixa eu só olhar como é que está meu descarte tem um uma cintia um N se bom eu vou dar guzma nesse turno acho que não tem muito o que pensar nem que eu podia pegar também um garbodor com uma cintia e só bater para não deixar ele fazer alguma coisa ele deu um puzzle então ele colocou um apoiador na frente não sei vamos de palpete primeiro vamos voltar aqui uma cintia e um guzma porque eu acho que eu acho que compensa mais dar uma cintia e aí só bater 30 que aí eu faço garbodor já anulo também mesmo que ele não tem bom veio o outro fragmento vou bater 90 30 não like a rock porque ele vai vir de gx ele vai matar o glaceon da frente depois a gente mata o like a rock dele com gx a rock a rock a rock E agora eu vou dar um Gusmo que ele vai subir o Trumbist pra ele conseguir fazer as habilidades do... Ele quer fazer a habilidade do Zoroark, obviamente, pra ele comprar as cartas, tentar acertar aí e depois fazer o outro segundo Liker Rock, que aí ele conseguiria... Nunca pode dizer, que aí ele consegue puxar um bicho. Bom, ele vai puxar o Gleison com duas energias, eu creio, que é o Sem Dano, que ele consegue dar o GX. Esse aqui já morre pro Zoroark, o correto seria ele puxar este, mas ele não puxou ninguém, então ele quer matar o Liker Rock. Quer matar o Liker Rock? Não, perdeu o outro, bicho. Bom, isso é bom. Seria bom achar esse Bendy agora, né? Porque aí eu bateria 120. Próximo turno, só não tem como fazer o terceiro Glaze porque ele tá no Prazer, eu preciso fazer um Garbodor. Então essa energia, ela vai pra lá. Bom, ele tá sem energia pra dar o GX, eu acredito. Ó, tem três Strong no Descartes. Ele tá sem a energia pra dar o GX. Não veio nem a Double. Ela tá parando... Ah, veio sim, beleza. Ih, bateu. Tá, ok, 120. Bom, a gente consegue nocautear. Ele vai tá com duas cartas na mão, eu vou subir o Gleison com 70 de dano. Nesse turno eu posso... É... Eu não tenho como ligar nada aqui. Eu vou somente pôr uma energia. E não vou fazer mais nada. Eu vou bater do GX, já mata, lança polar, já vai dar um... Um kill... 300, né? Já nocauteio. E ele tá travado. Espero que não tenha vindo nada. Se bem que ele subiu o Zoroark sem nada, então ele quer segurar. Hummer, ok. A gente põe a Double, a energia de água nesse Gleison e recua. Bridget, então ele vai colocar... Bridget, cara. Ah, meu sábio! Bridget, mano! E passou. Bom, eu vou colocar a energia de água nesse Gleison, vou recuar. Se bem que eu posso simplesmente dar um Gusma e já pôr 60, 30 no cachorro. Vou mais fácil. Vamos lá, 30 no Zoroark aqui. Oh, eu consegui fazer o Zoroark no top deck. Isso aí, mano. E passou. Energia no Gleison e... Vamos continuar, 90, 30. Se bem que eu pôde... É... Calma. Calma, calma. Não tem muito o que pensar, não. Vamos pôr dano naquele Zoroark que tá com 90 já. Ele já tá dando dano pra nocaute mesmo. E ele tá dependendo de top deck pra girar, mas... Sem os trades, o Zoroark fica muito morto. Float. Vai recuar esse Zoroark. Vai subir o que tá com 30. Oh, like a rock. Beleza. Choice Band. Isso é bom, porque... Com a Choice Band eu bato 120. Eu vou ligar essa energia na Lapras. E vamos lá. 120 e 30. Se não vir nada no próximo turno, GG. Eu acho que acabou. Olha o Vitória subindo. Olha o Vitória subindo. Eu acho que zerou. E acabou. Ei! Ha, ha, ha. 1 a 1. Muito bom. Deixa eu só avisar aqui a patroa que... O Toddy é burro. Ele esquece de avisar pra namorada que tá gravando. Pronto. Vamos pra terceira match, então. A gente tá com saldo de 1 a 1. Se você gostar, já sabe. Manda o seu like. Se inscreve aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. A gente vai pegar um Monodark. Eu não vi se... Se tem outros bichos dark. Bom, vamos abrir de Eve. Não vem energia, mano. Que absurdo. Bom, ae, ó. Reclamei tanto a energia. Agora ela veio. Vamos lá. Energia de água. A gente pegou um Invelto. Acho que é Darkrai. Não faço ideia do que que é isso. Vou evoluir aqui. Deixa eu só primeiro olhar. Como é que tá o baralho. A gente tem o Trampit, o Desgarbodor, o Mewtwo. E o Milapras. Seis energias. É, sete, né? Com essa na mão. Eu acho que nesse primeiro turno aqui, o ideal seria dar uma Cintia, tá? A gente não sei como é que tá a mão do meu oponente, mas como ele abriu só de Velton, então, né? A gente tem o Garbodor T2. Eu não vou baixar o Mewtwo, porque eu não vou precisar dele na partida agora. E eu passo. Com o Gleison na frente, ele não vai poder fazer o setup de Lele, a não ser que ele dê um gusma pra puxar o Trampit pra frente. Mas pelo menos nessa gameplay eu consegui abrir bem de inglês, ó. TG Dark. N, beleza. E a nossa mão veio boa. É Darkrai mesmo. Bateu 30 e não tem nada no descarte, então ele não puxa nada. A gente já tá com o Dumble aqui na mão, que é muito bom. Eu vou baixar a Lapras, outro Eevee, a Lele e vou pegar um Cicamore pra mandar essas duas energias pro descarte pra me usar com Aquapatch. Tá? Então, deixa eu só... Eu só tenho dois Aquapatch no deck. Isso é ruim. E eu vou ficar com quatro energias, então isso muda tudo. Então, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Não vou pegar absolutamente em nada, porque... Eu só tenho duas, então vamos de Cintia, entendeu? A gente tem Garbodor nesse turno. Eu vou de Choice Band aqui. Ultra Bola. Vou descartar você e você. Vou pegar o Garbodor. Quantas float? Três. É um Poe, Choice no Garbodor. Ele tem BO e 90 a 30. Vamos lá. De todo jeito, ele já tá travado de habilidade. Então... Deu esse Cicamore. Ele tava com a Lele na mão, mas... Tá travado de habilidade. Agora ele consegue puxar uma energia. Tem Elixir. Eu ainda tô jogando meio errado, Admito. Porque... Ainda tô jogando meio errado, porque... Eu não tenho como recuar com o Gusma. A gente pegou a Copete. Copete na Lapras. Eu posso dar Gusma e coleta. Mas eu vou ficar meio atrás. Porque no próximo turno ele vai matar. Ele vai ficar com 4 energias. Vai bater... 100. Mais a da mão, 120. Aí ele consegue nocautear. Eu vou dar um Gusma. Eu vou puxar esse Darkrai. Eu preciso comprar apoiador. E vou de coleta. De todo jeito, ele já tá alocado mesmo. Isso. Eu preciso comprar um apoiador. Então já é uma boa hora. Eu já comprei o Cicamore. Então... Pegando a manha do deck. A gente tem outro Gusma aqui. Então no próximo turno eu já consigo atacar. Outra bola. Descarta o Darkrai e Prisma. E uma energia. E Velton. Choice e Scamore. Lilian. Ok. Ok. Ele precisa de uma energia Dark. Se bem que ele descartou ela. Ou o Altar Lunar. Que eu acho que também não veio. Ou veio. Elixir. Até que eu tô jogando bem de Turbo Darkrai. Fazia tempo que eu não vi esse deck. Mais um Darkrai. Energia Dark em Darkrai. Ele tá batendo 140, mano. Ah, o Altar Lunar. Ele vai bater 170, mano. Tá batendo bem já. Bom. Eu tô numa situação meio ruim aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um Gusma. Eu vou bater... Eu consigo nocautear esse Darkrai com o GX. E depois eu tento nocautear esse outro Darkrai. Mas aí eu vou ficar atrás, mano. Dá pra nocautear dois Darkrai. Nos dois próximos turnos. Mas o problema é que... Tipo, ele tá com um Spec. É Sp-Share que é o problema. Deixa eu ver. Eu posso pôr Glaceon também. Mas pegar um e matar o Ivelton. Mas dá intenção. Melhor play eu acho que é. Energia do turno aqui. Isso eu. Gusma. No Darkrai aqui. A gente tem 30 de dano. Então ele já vai tomar 150 com o GX. E a gente já leva um. Eu tô com a outra energia. Eu preciso de uma Choice Band agora. Closer than we're falling. Ele deu Cynthia. Então não tem. Ele vai ter que subir um Darkrai pra bater. Então, tipo, se eu conseguir... Energia na Lapras. Choice Band. O problema é se é a Axie Sp-Share, mano. E o meu fio de Blur já tá no descarte. Acho que eu vou dar um Cicamore e rezar pra comprar um Aquapatch. É, eu acho que eu vou dar um Cicamore e rezar pra comprar um Aquapatch. A gente sobe a Lele com o Float. Olha, ia ver o outro Gusma, mano. Mas que droga. Não vou conseguir fazer nada. Eu vou ficar sem Gusma na partinha. Se não vier energia de água, mano. Eu vou pôr ele lá pra... A gente precisa de Choice Band. Não veio. Puta merda. Não veio. Ele tem quatro cartas na mão. Já gastei o ataque GX. Então eu não consigo paralisar ele. Se ele tiver o Gusma na mão... Ele não tem nenhum ainda. Ele tem quatro cartas na mão. Puta, mano. E agora? Três... Seis, sete. Caramba, mano. Vamos bater 160. Bom. Vamos bater 160. Se eu conseguir setar Glaceon... Ultra Bola. Glaceon. Energia... Double. E... Puta, eu preciso ser apoiador, cara. Se tivesse com a... É, teria que ser. Ultra Bola. Cara, ele me deu um N, cara. Ultra Bola. Double. É. Eu tinha que fazer Glaceon. Eu não sei. Puta, cara. Não veio nada. Meu Deus. Você vai bater de... Mano, eu só preciso de um Glaceon com uma Double Minergie de Água, cara. Quantos que eu ia morrer sem descarte? Um. Eu ia pegar três Prise nesse turno. Olha, com a Pet. Meu Deus do céu, mano. Por que não tá Glaceon, cara? Ah, meu Deus. Ele tá batendo muito, cara. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tá levando, mano. Ele tem uma energia. Caramba. Passo. Meu Garbodor tá me travando. Não acredito que eu perdi pra Turbo Darkrai, velho. Se inscreva. Mano, se eu tivesse como dar o N agora pra 1, não veio nada. A gente vai pôr energia no Eevee. Faltou aquela uma energia aqui naquele turno que eu não fiz. Joguei mal, velho. Faltou uma energia, tá ligado? Eu tenho a com a Pet aqui, mas não tenho o apoiador. Faltou uma energia. Agora ele tá nocauteando tudo no hit só. E aí já era. Mano, entendeu o que falar, velho? Joguei mal, joguei mal usasse, meu Deus do céu. Nossa, mano. Cara, joguei ruim. Eu não sou muito fã de controle, não. Admito falando assim. Eu gosto de jogar com coisa agressiva. Eu sou uma pessoa muito afobada. Então, tipo... Eu não sou muito fã de jogar com controle. Eu sou péssimo com controle. Mas, beleza. Vamos jogar mais uma aqui pra finalizar a gameplay. E é isso aí. Espero que não dê ruim, né? Cara, eu peguei Turbo Darkrai. Nunca vi isso. Bora. Muito bem. A gente vai enfrentar um baralho de água também. Se não seja Greninja, amém? Se bem que tem branco e azul. Eu acho que é a Mirror. Eu acho que é a Mirror. Não sei. Pode ser que seja a Mirror. A gente não ganha na moeda, cara. É um absurdo. Se for a Mirror, é ruim. Porque ele vai travar o meu Eevee. Olha essa mão, cara. Vai ser Double no Mewtwo e esse Camor. Deve ser Mirror, sim. É Mirror. Ele abriu o Eevee certinho. Ele tem um monte de carta na mão. Então, tipo... É. Nesse momento, eu não vou baixar o Eevee, porque senão ele vai pingar dano nele. Então, eu vou bater de Mewtwozinho mesmo. Ele me deu um Hammer. E passou. Cadê a Energia? Cadê a Energia? Cadê a Energia? E agora? Se eu fazer isso aqui, vai me atrapalhar. Então... Eu vou fazer. Mas vai me atrapalhar. Porque vai... E os meus Eevees? Eu ainda estou como Eevee ali. Ele também tem Garbledore. É Mirror mesmo. Ele também tem Garbledore. Ele também tem Garbledore. É Mirror mesmo. Eu tô quieto, assim, porque eu tô querendo saber o que ele vai fazer, tá, gente? Por isso que eu tô parado. Eu tô sério que... Mano, desconheço essa match. Tá, ele pegou o Eevee, que tá sem habilidade. Eu acho que ele deve estar sem Energia também. É, tá sem Energia. Bom. Cara, eu vou ter que dar N, mano. Mas eu não quero, velho. Não quero, porque ele vai ajudar ele, mas... Vamos primeiramente aqui dar um bastão pra voltar essas Energias, porque, né... Ah, mas você podia dar Aquapet, Todd. Mas, mano, eu preciso de Energia, velho. Eu tô com o Mewtwo na frente. Agora eu tenho que comprar essa Double. Já vou fazer um Glacium aqui pra evitar que ele dê dano. E a gente passa. Ele tá só descartando os recursos. Aqui a gente conseguiu uma Double, que é muito bom, porque eu vou pôr ela no Mewtwo pra bater. E vou descartar, porque eu preciso de Recurso. Tirei Energia. Já fiz mais um Glacium. E... Toco mais 140. 110, perdão. E aí, tá conseguindo setar, porque parece que o N que eu dei pra ele foi o N dos Deuses, porque, tipo, veio tudo. Ele tá com dois Glacium acertado. Tá pondo dano 30, 30 em cada um pra ele poder bater com o GX, tá? Vou fazer a mesma coisa. A gente precisa de uma Double e uma Quapete. Bom, outra bola. Dá pra descartar o Eevee e uma Energia. Quantas Double? Eu tenho duas Double no deck. Eu não tenho Cynthia. Eu vou pegar o Trubbish só pra tirar do baralho. Não, eu vou pegar nele. Vou voltar pro baralho ela. Não adianta. Mas vou baixar a Lele, porque a gente põe duas Energias e bate. Com a Pet. Vou tirar a Lele. Cynthia. Não veio nada. Eu posso subir de lá pras Coleta. Eu posso subir de lá pras Coleta. Eu tenho duas Double no descart. Mais um Aquapete. Veio a Double. Tô com Gusba na mão, então já consigo fazer alguma coisa no próximo turno. Eu não mato ninguém aqui, cara. Eu vou pôr a Double aqui. Choice. Uma. A gente vai subir o Gleison. Bater 120 e 30. No Eevee ali. Aonde? 30 no outro Glaceon. 30 no Eevee. 30 no Eevee. 120 e 30 no Eevee. Se ele nocautear, eu dou o Aquapet. Posso bater de lá pras também. Energia do turno, Aquapet. Porque aqui ele vai ter que bater de GX. Ele vai gastar o GX dele agora. A gente tem um bicho com 190, então, tipo, dá pra fazer alguma coisa. Você levou um N, né? Bastante carta na mão dele. Bom, eu consigo dar a Cynthia, mas aí eu vou ter que rezar pra comprar Double. Tem três Dumbles, é bem difícil. Mas tem 11 cartas. Quantos gols, mano, descarte? Um só, mano? Eu preciso de N e não tem N, né? Quantos Aquapet? Três. Bom, eu não sou muito fã de fazer o que eu vou fazer, não. Mas eu preciso de Recurso. Então, eu vou de Cicamore. Eu preciso comprar a Double. Então, vou tentar comprar ela. Não veio. Bom, mas veio a Energia do turno. Dá pra fazer a Aquapet, a Energia do turno e... Nocautear aquele lá. Tá. 120 e o nocaute nesse Glace. Beleza. A gente tem Gusma no próximo turno. Eu não consigo nocautear os dois, mas... O problema é se ele mata Lapras, né? Mas ele não tem como matar Lapras agora. Não, tem sim. Se ele conseguir uma Choice, ele leva. Eu tô com o Gusma na mão. Isso é bom. E é o meu último, inclusive. Ele tá fazendo mais um Glacell, mano. Tem quatro Glacell no deck. Me deu um N. Deu duas Energia e nada, né? Bom, eu com o Gusma eu ganho. O Gusma tá na mão. Eu vou só segurar mesmo. Não vou fazer mais nada. Pra ele pensar até que eu tô zicado. Eu vou fazer essa play. De pôr... Eu vou pôr 30 no outro, obviamente. Pra poder fechar dano pra matar com a Lapras, então. Ele não tem como matar os dois, então. Agora eu tô naquele turno que ele teria que me dar um N pra dois e rezar. Porque eu tô com o Gusma na mão. E o Energia pro próximo turno. Então, tipo... Tem que rezar agora pra vir. Ele vai matar. Vai ficar um Prize. Ele me deu um N. Isso é ruim, porque isso vai mudar toda a situação agora. Eu preciso comprar uma Energia de Água. É, eu preciso de uma Energia de Água, não uma Double. Uma Double... Deixa eu ver. 140. Aqui tem... Uma, duas, três, quatro, oitenta, cem, cento e vinte. Falta uma Energia também. Energia. 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 Perdeu. Aê. Perdeu. Cento e vinte, de lá pra cento e sessenta. E é isso daí, então, senhores. Se você gostou, já sabe, manda o seu like. Se inscreva aqui no canal. Eu continuo acompanhando todos os vídeos. Desculpa aí a zoeira e tudo mais. Eu acabei sentindo como se eu estivesse jogando natural aqui, sem... Sem texto, sem nada. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. A lista vai estar aí na descrição, pra quem quiser copiar e jogar no online. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Forte abraço, amigos. Valeu. Fui.